A CIDADE NO BRASIL 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 Óbvio, óbvio que eu sei patinar Mas na verdade eu nunca tinha calçado uns patins na vida Agora adoro patinar É uma das coisas que mais gosto O que eu gosto de fazer no tempo livre Adoro nadar Adoro mesmo nadar, a sério Posso estar horas dentro de água e ninguém me consegue tirar de lá E dormir Adoro, sou como um koala Gosto muito de pop e eletrónica A minha cor preferida é o amarelo A minha frase preferida é Os sonhos realizam-se Sou e Luna Novos episódios no Disney Channel